Quando eu vi No teu sorriso sonhei Sonhava que o sol namorava o luar E as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você, você, você Deusa linda do amor Tomou conta de mim Se o destino traçou Pra nunca mais... Geral! Te amo! Te amo, meu amor, menina Vamos de novo Eu tinha arrepiado Parei surpresa e acanhado Dancer de gosto e colado Olhei um bom arrebitado Gostei! Perfume importado Amém! Já sou seu namorado Cabe! 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 Eu tinha arrepiado Cabe! 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 Fique todo sem graça, bem alucinado Tô louco por essa menina Agora não vai ter mais jeito Paixão bateu aqui no peito Eu sei que já chegou a hora Só quem tá feliz vai soltar a voz aí E vou te mandar Tô apaixonado pela sua prima Eu vou te mandar Tô apaixonado pela sua amiga Vê se não fica mal Vou puxar e você vai agora Vambora! Os teus olhos enfrentem Nos meus não falam das estrelas Te procuro nas ruas dos meus sonhos Para não perdê-las Nossa cor é um ponto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No seu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Sobrilho da nossa verdade O ar para a eternidade A estrela da felicidade Pagodaço curtindo a vida A primeira vez A primeira vez O céu da cidade A primeira vez A primeira vez O céu da cidade O céu da cidade O céu da cidade A primeira vez O céu da cidade Se olharam a primeira vez Amor Receba as flores que eu comprei Da cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Bora, produtora! Se eu cheguei tarde, compadre, almei Quero ouvir o pagode do Marclay! Não chego cedo nunca mais, nunca mais Vem, vamos comemorar Que a noite é nossa E tranque a porta Te amo Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Que eu vivo tão carinho Solta a voz, solta a voz Vem, vem, vem Maravilha! Esquece, Marquinhos! Esquece, Marquinhos! Solta a voz, solta a voz Fala de uma vez que tá apaixonada Toda a voz que me amestrou Não tem uma tortura Tanto acessar Que loucura, Chico, estou te amando Desliga e vem de pressa pro meu coração Sentindo Que você ia me deixar Que você ia me deixar Tchau, tchau! Tchau, tchau!